Receita saudável, oferecimento, Cossipa, cooperativa de consumo de Núbia Paulista, história feita com você. Bom dia, Fran. Bom dia, Maita. Obrigada, tudo bem e você? Passeou bastante? Bastante. Convidando a Fran para gravar, eu estou na Bahia, mas eu volto logo. Adoro a Bahia. Vamos lá, minha querida. Está dando água na boca isso aqui, né? O tempinho deu até uma mudada, né? Pois é, um chazinho, um cookie quentinho. E light. Super. Muito simples, na verdade, é bem versátil, tá? Dá para você picar banana, colocar. Ah, é? Pode usar o cacau, pode não usar, tanto é que eu coloquei uma opção aqui sem o cacau, tá? Mas essa opção que eu escolhi é a opção com cacau, tá bom? E ela está fazendo, ó, não cortando, mas cortando, ela está fazendo um chazinho aqui para mim, para eu provar bem legal. De gengibre, uma delícia, termogênico. Vamos lá. Bom, eu vou colocar primeiro os secos, tá? Então, aqui tem uma xícara de coco. Essa aqui, gente, é a farinha de aveia, tá? Essa é bem fininha mesmo, olha, vai dar uma liga legal. Açúcar mascavo, 3 quartos de xícara, tá bom? Esse é o cacau que eu trouxe da Bahia, de Ilhéus. Mas, aí fica a gosto o cacau, tá? Nesses aqui, ó, eu coloquei duas colheres, então ele fica bem escurinho mesmo. Aqui, nesse caso, eu vou pôr... Eu coloquei uma colher aqui, eu vou pôr um pouco menos, porque esse cacau é bem concentrado mesmo. Todos esses ingredientes e muito mais você encontra na Cossipa, que é o nosso parceiro aqui do quadro Receita Saudável, ok? É isso aí. Gotas de chocolate amargo, tá? Para dar aquele toque. Agora é a clara, tá? Aqui tem a clara de dois ovos. Vamos lá, agora é só mexer. Pelo que eu tô vendo aqui, não vai usar batedeira, não vai usar liquidificador, nada. Muito prático. As receitas das nutricionistas são realmente práticas, saudáveis. Muito práticas, muito... Suja pouca coisa, né? Pouca coisa. Essa massinha, gente, eu costumo colocar num papel, num plástico filme, mas não tem necessidade, tá, mãe? Olha, como uma bolinha mesmo, né? Não tem necessidade de colocar num plástico filme. Em casa eu coloco, envolvo num plástico filme, levo à geladeira, ela tem que descansar duas horinhas, que ela vai pegar uma consistência mais fácil de trabalhar com ela. Na própria geladeira? Na geladeira. Não, duas horas na geladeira. Geladeira. Duas horinhas, ok. Eu tenho uma prontinha que eu trouxe. Já ficou duas horas ali na geladeira. Já ficou duas horinhas, tá aqui. Vamos lá. Quer dizer que o mais demoradinho, então, mesmo, são essas duas horas que a massa ficou na geladeira. Sim. É o único. Bom, aí você vai fazer da forma que você quiser, tá? Lembrando que o cookie, ele não... Ah, você nem pega ele, né? Realmente, você só... Olha lá, ó. Só amassou, ficou o cookie. Ah, outra coisa. Papel manteiga, tá? Porque ele gruda. Então, papel manteiga sempre. Pra todos os cookies, qualquer sabor de cookie, com banana, com o que você fizer, é legal usar o papel manteiga. Aí você vai dando a forma... E é prático que você não precisa nem utilizar as mãos, né? Pelo que eu tô vendo. A colher já amassa, fica perfeita com a massa. É, na verdade, em casa eu dou uma massa. Ah, é? Suja um pouquinho as mãos. Aí. Agora, a gente leva ao forno. E vai 15 minutinhos. 15 minutinhos no forno. Olha só, o nosso cookie já tá pronto. 15 minutinhos de forno, né? 15 minutos a 180 graus. Hum, vamos lá? Vamos pra eu já provar. Na verdade, o ponto dele, se você quiser mais macio, mais crocante, é o tempo de forno. Gostei assim. Eu também gosto assim, macio. Muito bom mesmo. Me diz uma coisa. Quanto tempo pra ser consumido? Consumido, perdão. Posso guardar por quanto tempo? Ah, é como um cookie comum. Eu acho que todo biscoito que fica muito tempo em potinhos herméticos, eles vão perdendo a crocância. Então eu não preciso colocar ele na geladeira. Não, não preciso. Pode colocar num potinho, uns três dias, dá pra consumir. Legal. Gente, uma delícia. Pra quem gosta de doce, maravilhoso. Obrigada, meu amor. Imagina. Te espero mais vezes, viu?